A manhã me socorreu com flores e aves Suaves, soltas em asas O barboleta zimbando Diz que pedra não fala Que tirasse falasse Eu, Ana, me ama, me queima na sua cama O veludo da fala Que se vejo que é doce Me prende, me iguala, me rende com sua bala Diz que pedra não fala Que tirasse falasse Eu, Ana, me ama, me queima na sua cama O veludo da fala Que se vejo que é doce Me prende, me iguala, me rende com sua bala Se desfazes, eu te juro, Ana, Deusa, azul Se me comover eu já sei que é tu Claridade de um novo dia Não havia sem você Você passou, eu me esqueci o que ia dizer O que há pra falar Onde leva essa ladeira? Que tristes terras vencerá Uma intérprete Tocando blues Que há pra falar Onde leva essa ladeira? Que tristes terras vencerá Uma intérprete Inventando blues Que há pra falar Onde leva essa ladeira? Que tristes terras vencerá Uma intérprete Delirando no blues Que tristes terras vencerá Que tristes terras vencerá Que tristes terras vencerá Que tristes terras vencerá Onde leva essa ladeira? Música Baby, nothing can come, can come, nothing can come, nothing can come, between us Música I always hope that you remember, what we have is strong and tender, in the middle of the madness, hold on So it truly is a good thing, and I always wanted you to know, there is always this and this is everlasting, hold on It's about faith, it's about trust, yeah, yeah It's about faith, it's about trust Música 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 Tchau. 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 Oh, baby. Barsk and rug fire place. I run my fingers all over your face. Tchau. 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 It's been a long time. I never think I was going to see again. I see you haven't changed It's good to see you anyway Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday But when I think about you My feelings can explain Why after all this time My heart still feels pain When I look at you Memories of love Like no one before You stay on my mind Special, really special time Are they so special? Before each other I won't forget You will stay on my mind For always and forever You will be my Saturday love Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Amém.